sejam todos bem vindos no canal delícias da ideia hoje eu trouxe uma dica pra vocês vamos fazer um almoço prático rápido e delicioso é um macarrão com batatas fritas vamos dar início aqui nós deixamos ferver a água em seguida acrescentamos meio quilo de macarrão de sua preferência pode ser parafuso o meu aqui é umas conchinhas em seguida nós vamos fritar as batatas já cozidas tempero a gosto eu coloquei cebolinha sal pimenta olha como elas ficaram bem douradinhas aqui eu peguei um ovo mexido vamos colocar por cima porque elas ficam brilhosas ficam bem gostosinhas um pouquinho de queijo ralado e já estão prontas as nossas batatas fritas aqui eu tenho um pouquinho de carne moída né gente que sobrou de ontem então vou aproveitar para fazer o molho carne moída molho de tomates e uma caixinha de creme de leite e já está pronto nosso molho assim queijo ralado agora chegou o momento da gente montar a nossa parte nosso macarrão vamos escorrer o macarrão e vamos fazer a camada é uma camada de macarrão uma camada de cebolinha uma camada de mussarela e o molho vamos fazer isso até acabar o nosso macarrão mais um pouquinho de molho mussarela e por último as batatas fritas olha gente e aqui está o nosso almoço delicioso eu espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal compartilhe o vídeo fique com Deus um grande beijo da ideia tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí